Fiz isso, e aí foi isso o meu ensinamento. Mas desse, dos medos, esse é o mais leve, né? Assim, andar de moto, dos medos, dos possíveis medos dessa aventura, esse, né? Andar de moto, aprender a andar de moto, é o mais leve, eu acho, né? Porque vocês foram sozinhas. Vocês duas, sem nada, sem nenhum guia, aprendendo tudo. Você não pesquisou muito sobre os países que você ia antes? Não, eu não pesquisei muito. Eu, o que eu fiz, é isso, né? Eu tenho uma, não sei, minha relação com as viagens é uma coisa que, talvez eu deveria mesmo, no fim das contas, ser um pouco mais responsável com relação a isso. Não, você falou, ela caiu, quebrou a mão na Liberia. Falei, cara, ela ia pro hospital na Liberia. As duas mãos, é. É que assim, também, o que mostram nesses documentários, não necessariamente é tudo que o país é também, né? É o que você falou, né? Tipo, vários lugares, é completamente diferente do que pintam, assim, também. Mas, peraí, em vários lugares da Ásia, se você estiver fumando um baseado, você pode ir pra prisão, não pode? Pena de morte, né? Sim. Que apura. Né? Sim. Sabia? Não é? Pena de morte. É, então, eu sabia que era alguma coisa tipo essas, assim, entendeu? E você foi nesses lugares? Na Ásia? É. Sim, eu acho que, quando eu fui pra Indonésia, por exemplo, tava bem no momento do caso do brasileiro, que tava, que ia sofrer pena de que ia morrer. Imagina se alguém, você tá num aeroporto, e alguém simplesmente quer se livrar de alguma coisa, uma droga, e enfia na tua bolsa, assim, tipo, pra ele não pegar um flagra. E aí, pra você provar que aquilo não era seu, ou... É, se isso acontecesse, realmente, acho que eu não estaria aqui agora, comendo essa pizza, ficando esse papo agradabilíssimo com vocês. Caramba, caramba. Você chegou a falar com o consulado do Brasil, assim? Então, a única coisa que eu fiz nesse processo foi mandar um e-mail pra todos os consulados do Brasil nos países que eu ia, e pra todos os consulados dos países que eu ia, que tinham no Brasil, avisando que eu resolvi fazer isso. Falei, oi, tudo bem, meu nome é Kimi, me planejei pra fazer uma viagem... É, mas você tomou umas precauções boas até, né? Você foi sozinha, na cara e na coragem, mas você tinha aquele negócio, o alarme pra mandar a força especial. Eu tinha um GPS, mandei esse e-mail. Assim, eu quis avisar... Não era totalmente responsável, assim, né? Entendi. Mas o consulado, o que eles falaram pra você? Pra eu não ir... Caramba! Assim, 90% das respostas eram, tipo, olha, a situação não é favorável pra você fazer uma viagem de moto sozinha, tipo, acho que você deveria reconsiderar, tipo, enfim... Eu ouvi... De 90... Das pessoas que responderam, basicamente, eu ouvi pra eu mudar de ideia, assim. E nada disso te desanimou? Não. O que que você... Não. Não. Tem um site, acho que do Itamaraty também, né? Que coloca em corzinhas o conselho deles de viagem, tipo, sobre o país, assim, né? O verdinho vá feliz. É, um ranking, assim. O verdinho vá feliz. Amarelinho, tipo, vá só se você precisar muito ir. Melhor não. E vermelho não vá de jeito nenhum, assim. De todos os países... Qual que é o site do Itamaraty? Acho que é. Pô, vamos ver aí, Tônia, como que tá o ranking dos países que aqui me foi. Põe aí na televisão. Então, assim, sei lá, vermelho... Era tudo amarelo e vermelho. Não tinha nenhum verdinho. Não tinha nenhum, tipo, ai, que alegria. Vermelho é o pior. Vermelho é o pior, é. Liberia deve ser vermelho. Cara, eu não me lembro, mas eu lembro que era uma sucessão de vermelhos e alguns laranjas, assim. As histórias que eu ouvi da Liberia é tudo... Tipo, assim, gente que tava desenterrando o corpo pra comer, porque tava com fome, umas coisas assim, sabe? Tipo, por isso que eu fiquei em choque. Quando você falou, pô, minha amiga quebrou a mão no meio do nada na Liberia. E aí ela quebrou a mão, você deixou ela lá e continuou a viagem? Claro. Não, porque você falou que você continuou, né? Não, não continuei. Não, não continuou. A viagem interrompeu. Foi ali que parou. Ali que parou. Não, nossa, eu... E, né, uma observação. A minha amiga tava na Espanha, pra fazer todo esse trâmite, na casa de um amigo dela. O Adalope tava na casa de um amigo. E o amigo ficou falando pra ela assim, cara, eu tô achando muito roubada você ter chamado uma menina que nunca viajou de moto, sabe? Tipo, ela vai atrasar pra caralho a sua viagem. Tipo, você vai ter que ficar esperando por ela. Se ela sabe se acontece alguma coisa com ela. Tipo, você vai... Assim, você vai perder a sua viagem, porque você chamou uma pessoa inexperiente, sabe? Tipo, eu acho que você deveria reconsiderar e tal, não, não, não. E aí ela falou assim, olha, eu sei. Eu tenho completamente consciência de todos os riscos que eu tô correndo por ter chamado a Kimi pra viajar comigo, assim. Mas eu não quero fazer... Tipo, ela costuma viajar sozinha, né? Ela falou, eu não quero fazer essa viagem sozinha. E ela foi a única pessoa que, tipo, ela aceitou, sabe? Tipo, então, eu quero ter uma companhia. E aí, no fim das contas, ela que caiu. E assim, eu não sei o que aconteceria com ela se eu não estivesse lá, assim. Porque foi muito difícil fazer tudo o que precisou fazer pra ela ficar bem, sabe?